A CIDADE NO BRASIL Quero também agradecer a vós, simpático, muito obrigado pelas vossas palmas, que nunca as mãos vos dão, pois são as vossas palmas que nos dão força, que nos dão alegria, que nos dão coragem de andar de terra em terra, de palco em palco, levando junto das populações o património cultural que nos foi legado pelos nossos antepassados. Por isso, para todos, muito obrigado, muito boa noite, até à próxima, até breve, quem sabe. Se muito bem breve não nos voltaremos a encontrar aqui em Algarinha ou em qualquer outro lugar desta francia, se pode ler. Vamos então terminar com a nossa, nosso tradicional vira velho de saída para todos. Muito boa noite, muito obrigado, até à próxima. Chamo-na aqui a cabine de centro. Vira velho, simpático. Olha aqui para o cima da bancada. Ao centro, aí cá está o senhor. H culturela e com a transmissão. Então professora Orgão, eu digo o senhor. Mago verdadeira! Ó Soltaio, nossaicon, parceiro, da calibreo alto mesmo. Nossa honra jovem do seu pai. Bez ato com o Valdeira. Olha aqui, olha pra aqui, olha aqui para a bancada, olha aqui, para a bancada. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui, olha aqui. 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 Obrigado. Obrigado. Vamos ter um arranjo no palco porque agora vamos ter um espetáculo diferente que vão ser os grupos de música popular. Futebol e ao bar, beber qualquer coisinha fresca porque vamos ter tempo. Não muito, mas vamos ter algum tempo para isso. Aproveitem bem. O que é que diz a senhora, a Bela Isabel? O que é que diz a senhora, a Bela Isabel? O que é que está? Olha! Não estou mal, eu perdi que ela é mal. Diz-me-se. Não sei se se chama Ana Bela, se se chama Isabel e eu vou dizer que é Ana Bela Isabel. Boa! Boa! Olha que isto dá-se. Isto dá-se. Temos de casamento. vai sempre títimos que vá por aqui. Boa! Para a nossa parte, essa é a notícia que está lá, o agradecedor é por o fato de estarionado. Até aoco, Terino. Muito obrigado. E então, vamos conhecer um bocadinho melhor o nosso corpo, dos nossos amigos da balagueira. O grupo coral e instrumental dos amigos da balagueira é o grupo que se indica a raconha e divulgação da música tradicional na leitia. cuja incidência se tem procurado situar mais na realidade das bodas tradicionais do Alto Alentejo e do Norte da Lentejana. Este grupo, recentemente formado, nasceu da carolícia e do prazer de ensinamento em cantar e divulgar esta arte. Estando-se guiado na Associação de Reformados e Dóxicos da Praxia da Malagueira, na cidade de Évora, apresenta um total de vós estudantes, eis instrumentistas e vozes, um que predominam, um que adoram, 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 um que adoram. Tendo um elevado reputório, todo de raiz tradicional alentejana, fruto da recolha que vocês realmente levam ao cabo diariamente, mantém-se nominado às melodias e às letras, procurando preservar as modas no sentido e as aproximar do original. A nossa ponta de inspiração é um brasileiro original alentejana, no rosto dos amigos da Malagueira. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Se não faz a gente já cantar aqui uma anodota dos almanchetos, eu não queria começar por aí. Então, o grupo Os Amigos da Malagueira é com muito gosto, estamos aqui hoje a cantar para vós, a cantar e educar. Esperamos que o nosso reputório seja do vosso agrado. E nós vamos dar início com uma moda. Perdoem o termo, mas lá no Alentejo não são cantinhos, são modas. E esta moda tem-me por título Olinda. Parte 2. Parte 2. Amém. 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 tradicional além do género. Esta moda que acabaram de ouvir é uma moda que se cantava do início do século XX e nós fizemos a recolha e pronto, estamos a divulgá-la. Seguidamente, vamos cantar outra moda, também ali da zona da Vidigueira. Vidigueira é uma formação do Distrito Béspera e esta moda foi recolhida numa terra, portanto, do Conselho da Vidigueira, na francesinha de Vila de Frados. Vila de Frados é uma localidade famosa pelos seus vinhos palhetes e é precisamente dedicada a esses vinhos palhetes que foi feita esta moda. Tem por título Vila de Frados, já não tem abates. Vila de Frados Vila de Frados E aí E aí E aí Amém. 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 Partiram daí, expandir a fé cristã através do Valentejo. Como o povo valentejano é um povo que cristão, crente, mas lá amigo de ir à igreja não era muito amigo de ir à igreja, sobretudo os homens. Então, há um ditado muito antigo que diz que se o Romeu não vai à montanha, então vai à montanha até o Romeu. Os padres do equipe, se assim o fizeram, se os homens não iam à igreja e ficavam na taberna, começou os padres a irem à taberna. E foi daí que começaram a nascer as modas alentejanas. Por isso é que o canto tradicional alentejano, o canto telefónico, é muito semelhante à que os cantam hoje com as igrejas. Bom, suposto que isto, nós vamos cantar outra moda, esta um pouco mais lenta, porque as modas alentejanas dividem-se em dois grandes grupos, que são as majestosas e as coreográficas. As modas majestosas são aquelas que são cantadas mais compassadamente, muito curiosas, mas agregos. Por isso é que os homens alentejanas têm três necessidades, e as três necessidades são vagar, vagar e parar. Por isso, nós vamos cantar uma moda das consideradas... São aquelas mais lindas. Se fores ao alentejo, esta mundia é uma que você deve cantar conosco também. Obrigado. Estão gravando. A CIDADE NO BRASIL 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 Música O meu pai não era moço, eu me lembro de trabalho, o meu pai não era moço, o meu pai não era moço, o meu pai não era moço, a minha abrona dizia, eu não sei que eu sou de amor, o meu pai não era moço, eu me lembro de trabalho, o meu pai não era moço da Eine eu me lembro de alho, o teu homem era moço, eu me lembro de arbeite, eu sou de amor, Amém. 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 Eu mudo para o que é santinho Oh, Jesus, para o que é santinho Eu mudo para o que é santinho Quando canto ao tepinho O galho do meu pepinho O galho do meu pepinho O galho do meu pepinho Não digues que deixe-me O galho do meu pepinho Não digues que deixe-me O galho do meu pepinho O galho do meu pepinho Já muito vos ensinei O galho do meu pepinho Já muito vos ensinei Já aqui foi O que te tenho ensinado Já aqui foi por aí O que te tenho ensinado O que te tenho ensinado O macaco tens valor Mas tens o rabo de talado O macaco tens valor Mas tens o rabo de talado E tens o rabo de talado E tens o rabo de talado Ela sempre era E nesta ferida me dava E tens o rabo de talado E tens o rabo de talada E tens o rabo de talado E tens o rabo de talado Faixo-te que te levando Tenho uma casa no outro lado, fechadas das sete trancas. Tenho uma casa no outro lado, fechadas das sete trancas. E tenho um burro lá dentro, que és o rei como tu canta. E tenho um burro lá dentro, que és o rei como tu canta. Toma! Não dá-lhe nada, não sou desta melodia. Terminou-se a melodia, não sou desta melodia. A malta estava afinada, cantou-se com alegria. A malta estava afinada, cantou-se com alegria. Não dá-lhe nada, cantou-se com alegria. Bom, nós, como vinhamos hoje aqui para a zona da Serra da Estrela, andamos a fazer uma pesquisa no repertório do cancioneiro LNG, para ver se encontrávamos alguma coisa que falasse aqui desta zona. E encontramos uma moda e viemos a prepará-la para cantar aqui. E esta moda tem perdido vestida de branco, e este vestida de branco é precisamente para a Serra da Estrela ser pobre de neve e fixa todas branquinhas. Portanto, para todos vós, vestida de branco. Música 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 Também a fazerá o Torfomínio Annes, na voz e no Rec Rec o Palas, na viola o Casa Nova, no bandolinho o Henrique Mata, Música 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 Muito obrigado, foi com muito prazer e com muito gosto que aqui estivemos hoje, estamos sempre disponíveis a colaborar, faça o favor de nos convidar, como de nos acolher, e tão obrigado a todos pela paciência que tiveram de estar aqui a aturar, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Música Música Olha, está bem gravado. Que me perdoem, queria só dizer aqui uma coisinha que não passou. Se alguém tiver interessado, nós temos ali CDs, gravámos um CD recentemente. Temos ali CDs, se alguém quiser, pode ir ter conosco que nós estamos ali para descansar. Muito obrigado. Agora então, mais um grupo passou por este palco. Desta vez fomos até o Alentejo. E acho que está muito bem. Parabéns ao grupo da Malagueira. Acho que é um excelente grupo. Muito obrigado pela vossa participação e felicidades e um bom regresso a casa. E esperemos que numa próxima oportunidade nós possamos retribuir a vossa visita. E agora vamos ter convosco um grupo de música popular dos Cantilhos do Castilejo. Malagueira. 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 Ora, e vamos só então dar a conhecer um pouco melhor então o grupo do Castilejo, das Sementinhas do Castilejo. Somos um grupo, as Sementinhas do Centro de Dia do Castilejo. Tudo começou como uma brincadeira, mas após a reunião entre adultos, jovens e crianças, foram examinadas as Sementinhas. Este grupo foi fundado a 2 de Junho de 2009, tendo feito a primeira atuação no dia 15 de Agosto do mesmo ano. O nosso objetivo é proporcionar alegria e diversão para todos. É composto por 22 elementos, alguns do Centro de Dia, utentes e funcionários e outras pessoas que se foram juntando, tendo este grupo jovens dos 6 aos 76 anos. Os nossos instrumentos são acolheões, violas, bombo, pandiretas, becos, esparacas, entre outros. Convosto, o grupo de música popular Sementinhas do Castilejo. Uma salva de palmas para eles. Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?